Espero que esteja tudo bem com vocês. Estou fazendo aqui o sétimo vídeo da nossa série de como editar missões no simulador de excesso hoje. Este vídeo tem como tema o script CISAR, que é o script de resgate para helicóptero. Eu vou carregá-lo aqui, a priori, para que todos vejam como vai funcionar. O script vai estar aqui na descrição. Eu vou deixar tanto o meu script, o que já está editado, quanto também o script do site. A diferença é que um vem com a versão padrão, você pode editá-lo usando o notepad++. Não use o bloco de notas, porque vai dar problema na hora de salvar e não salva em .lua. Então você pode usar editando o notepad++ por via das dúvidas também. Para não abrir margem de erro, eu vou deixar o link do notepad++ aqui na descrição. Para você carregar o script, você vai criar uma trigger nova. Para ficar organizadinho, coloque carregar, CISAR. Tempo, tem que ser um tempo diferente dos outros. Nenhum script pode carregar junto. Interessante, a nova função não tinha isso. Time more, eu vou colocar 18 segundos aqui, simbólico. Agora aqui você vem do script file. No caso aí você tem que estar com aquela pastinha, onde tem todos os scripts. DCS CISAR master. E carregue, no meu caso, no meu caso, tá? Se você for carregar o meu script, carregue o CISAR mission. Se você for carregar o script do site, carregue o CISAR.lua. Por quê? O meu CISAR, ele já está com algumas configurações padrão. Por exemplo, cada piloto tem 8 vidas. 8 vidas, eu digo quando ele morre, não quando ele é gera, tá? Normalmente, essas 8 vidas, a gente não usa nas missões. Pra ser bem específico, na missão, se o cara morreu, ele já sabe que ele está fora. Então, ele não vai pegar o outro CISAR, ele só vai ficar no espectador de CISAR. Nem em treino, a gente usa esse sentido de vida também. No treino, aí no caso, você pode morrer quantas vezes forem necessárias. Lembrando que essas vidas, elas não valem para todo o grupo que você colocar. Por exemplo, se você colocar um grupo com 4 caças, cada um desses caças terão 8 vidas, tá bom? É piloto no sentido individual. Se você carregar o CISAR do site, você então terá as configurações padrões, que eu não estou recordado agora quais são. Para tanto, você pode, então, abrir o seu script com o Notepad++ e observar lá. Está bem tranquilo lá de ser achado. Está falando acerca de quantas vidas que o piloto pode ter, qual que é o tempo que o slot dele vai estar liberado. O helicóptero, na hora que ele for resgatar, ele vai poder carregar quantos pilotos? Se eu não me engano, até 6. O helicóptero vai ter que trazer os pilotos de volta para o helicóptero, para desbloquear o slot. Enfim, isso aí tudo você pode configurar lá. Lembrando que o script está em inglês, só que não tem nenhuma complicação para que você faça as alterações que você achar necessário, tá bom? Então, no meu caso, cesar.lua, venho aqui, view de novo, som para o país, mesma coisa lá do CTLD, deixo aqui os surgentes, surgentes aqui, venho de novo dentro de cesar, pego aí os dois sons, cesar e beacon.gg. Feito isso, o seu script já está carregado, tá bom? Eu vou apagar aqui, porque eu já tenho ele carregado na missão, então não é necessário que ele se mantenha aqui. Quais são as funções? Ele tem várias funções. As funções que eu uso, não precisa você colocar nada no editor, tá? Não precisa colocar nome, nenhuma coisa no editor. A única coisa que é necessária é que você carregue o script e configure-o da forma que você quiser. Esse script, além dele bloquear o slot, você pode reparar nas nossas missões, quando alguém morre, e às vezes o cara pega outro caça, seja em treino mesmo, lá em cima, aqui no canto superior direito, vai aparecer uma mensagem, você não pode pegar esse caça, enfim. O cara pode pegar o caça, pode ligar o caça todo, armar, enfim. Ele pode ir até o ponto de espera. Se ele for na pista e decolar, o caça dele vai explodir. Isso aí vai aparecer lá em cima o tempo. Normalmente o tempo que o meu está configurado é 3 minutos. Então, em treino, se o cara morre, ele precisa esperar 3 minutos. Você pode configurar mais ou menos, né? 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos é o tempo de você ligar ali, enfim. Às vezes, com o procedimento que você está fazendo para ligar o caça, os 3 minutos já passou. Lembrando, né? Não necessariamente a gente usa muito esse ponto dele, porque nas missões, quando alguém morre, o cara já sabe que ele está fora. Então, não precisa nem de script para avisar. Acerca do tempo você pode mudar, 50 minutos, 15, fica a seu critério, né? Os pilotos vão estar também no script. Se for necessário, eu faço um vídeo ensinando como editar esse script. Você pode definir a vida dos pilotos, quantos que ele vai ter. Seu helicóptero vai carregar ou não os pilotos até o aeroporto. Por quê? Vamos supor que o cara saiu aqui de voo para buscar um piloto aqui próximo de Nalchik. Se você não configurar para ele voltar para o aeroporto, ele só vai chegar, roverar em cima do piloto lá, né? Vai aparecer um soldado no solo com uma fumaça laranja. E aí, ele só vai chegar perto, pegou, o piloto acabou. O slot já está liberado. Se você configurar para voltar para o aeroporto, ele precisa pegar e ir até o aeroporto de volta para que assim o slot esteja liberado para uso novamente, ok? O script, ele tem sons, tal como a gente carregou aqui. Eu vou deixar aqui, nesses próximos momentos, um exemplo de uma missão que eu fiz com o Sodré. No caso, eu estava atacando um alvo, algumas antiaéreas me surpreenderam. E aí, enfim, foram vários mísseis, eu desviei de alguns. E aí, o sexto me acertou, infelizmente, e eu egetei. A hora que eu egetei, apareceu para o Sodré pedindo, então, o meu resgate. Acompanhe o vídeo. Tranca de desarão, batida. Tranca de desarão, e já está. Request Caesar Então, tal como vocês viram, ele faz esse barulho, né? Request Caesar E joga, então, um beacon, um rádio, aonde o piloto caiu. Para que, então, o cara lá do helicóptero, ele possa saber aonde que o piloto dele, que ele precisa resgatar, caiu. E tal como nos outros scripts, ele tem, então, aquelas funções lá no rádio. Você vai lá, naquele rádio lá, né, que aparece Torre, Wingman, enfim, vai em outros. Vai aparecer um menuzinho lá, chamado Caesar. E aí, você pode saber aonde está lá os seus amigos que precisam ser resgatados. E ter também alguma informação que seja necessária aí para fazer o resgate. Lembrando, no local onde o piloto cair, vai aparecer um soldado e ele vai estar com fumaça laranja, tá bom? Isso aí, é necessário que você faça, então, o rover ali em cima dele, para que ele entre no helicóptero e, então, seja feito. Vou deixar aqui abaixo o nosso Discord, caso você tenha alguma dúvida também, ou se você preferir entrar em contato nos comentários, a gente também responde. E no próximo vídeo, eu vou falar sobre o script que bloqueia o slot, para que só pessoas do seu esquadrão possam pegar, então, o slot desse avião, tá bom? Então, nos vemos no próximo vídeo de como adicionar o script simple e slot block no simulador DCS Word. Até mais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho